No mês de setembro tem o aniversário da Bonox. A partir do dia 18 até dia 24 de setembro, qualquer cliente que fizer uma compra usando o cupom BGS ou GERSEY concorre a um ingresso para a BGS ou a um uniforme do seu time de esportes favorito. Além disso, você também pode dar os parabéns para a Bonox criando o seu cosprobre. Então entra lá no Discord, vai até o canal e posta a foto do seu cosplay e no fim do dia 24 as três fotos mais criativas e engraçadas receberão a premiação. E para você que, assim como eu, já é cliente da Bonox, usando o cupom BNXNIVER você ganha um desconto de 15%, limitado até R$15,00, para você aproveitar a sua próxima compra. Então o aniversário é da Bonox, mas quem ganha presente é você. Beleza? O link está aqui na descrição e se você fizer suas compras através dele vai me ajudar pra caramba. E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Teamfightesthetics. E desce, não, não prata não, prata não, sai digital, sai digital. Meu Deus, é só coisa ruim. Ah, vamos de espátula, espátula, Breno, espátula. E dessa vez, mais um Dupla Dinâmica. Eu estou aqui com o meu duo fixo do TFT, que é o Breno. Então vocês já sabem que vem aí o puro suco do conteúdo, do conteúdo, daquela gameplay avançada que vocês adoram. Então já deixa o like aí pra ajudar nós, porque ajuda pra caramba. Não se esqueçam também de... Ih, chegou a Thane. Olha o like aí, tome like. O microfone do Breno está baixo, eu vou aumentar aqui, peraí. Que estava baixo mesmo, porque ontem estava alto por algum motivo, aí eu abaixei. Fala aí, Breno. É que estava comendo... Ah é, ontem ele estava fazendo ASMR de Doritos, velho. Estava... De acordo com o Manuel, a gente pode jogar de tudo. Então vamos ver. Estamos mamando por o... Meu Deus, mano. Ai meu Deus, milho! Vamos de milho? A gente tem emanador aqui. Não, eu vou de milho, eu tô... Não sei. Não, milho é roletar ele e os emanadores, ele fica dando um futebolinho no cara, pô. Ah, beleza, eu tô com dois sonhos aqui. Eu vi, eu tô com um duplicador, velho. Manda aí, eu vou dar um barra trade aí. Vou dar... Peraí. Ó, eu tenho um duplicador aqui menor também. E dá pra... Hum... Mas será que a gente vai de Golden Barron eu? Pode ir. Será que é eu de Golden Barron? Eu acho que eu vou mesmo, bis. Eu acho que aqui temos um setup. E o jogo me dá um item que é bom nada, eu ganhei só boneco até agora. Aí, uma gota pra sacar o choro. Eu não sei se tem um item, mas tudo bem. Tem uma sedenta, um cinto. Ah, mas se bem que agora, tipo, tem uns itens novos, né? Hum, gosto. Hum, não. Hum, não. Nascimento das estrelas. Ai, meu Deus! Milho! Mas aí... Hum... Vamos pôr isso aqui. E agora, chat? Dá pra jogar de milho mesmo. Não, não dá. Eu não tenho blue. Aqui é isso aqui no show guy, eu acho. Eu vou fazer tudo feiticeiro aqui. Vou comprar nada não, velho. Vamos só aceitar. Ah, não, velho, não. Deixa os barons pro Zê. Calma aí, Breno. Começou agora. Tá de guinço no mauzoar, Breno. Tu acha que esse cara... Ele vai ter que vender esses erros aí, não vai não? Ó, eu já apanhei aqui, tá? Eu acho que eu ganho dele. Fechou, que a gente perde pouca vida. Dali. Ah, não, pô. Nada que comba, velho. Eu podia jogar de Ionia, velho. Tem aqui na minha loja. O que é que tem de bom de Ionia novo? Não tem nada de Ionia novo, né? Compre um Ionia aí pra eu ver. Os bonecos. Tem aqui. Tem a Zaya. Tem a Zaya, né? Confia na magia? Então eu vou confiar. Manel falou pra eu confiar, eu vou confiar. Eu confio no Manel. Manel nunca me trollou. Nunca. Não é que é chato ficar chutando a bola aqui em mim, velho. Fico perdendo tudo de novo. Aí, um chugar. Tá ali. Tem feiticeiro nesse jogo, não? Então, a gente quer isso aqui pra jogar, quer, né? Mas a gente não vai itemizar agora, não. É só deixar. Colocar a minha, então, né? Não, calma, pô. Calma. Calma! Era o Manel que tava de Ioni ontem, não, pô, quem jogou de Ioni foi eu. E eu também. Pô, me amassaram aqui, Breno. E aí? Eu acho que eu, não, eu não ganho aqui, não. Vou perder com certeza, mil por cento. Ah, o cara que me amassou foi esse aí, ó. Zé, nem contei pra vocês e quero salvar no vídeo. Vou morar com a minha namorada, tô muito feliz. Boa, mano. Boa. Vou pegar a Reksaika, eu tenho um birimbau do vazio aqui. Boa, mano, boa, boa. Só lembra, tipo, são duas pessoas diferentes morando no mesmo lugar. Então, assim, não vai ser essas mil maravilhas que é no começo, tá ligado? Que você pensa assim, nossa, vai ser tudo muito bonito, tudo legal. Vocês vão ter que dar um jeito de gerenciar essa nova vida, tá ligado? Vocês estão começando sua família. Então, até acertar isso, vai ter que ser muita conversa. E lembra, cueca em cima da cama não rola, véi. Quando você vai morar com a namorada, o buff de... Mas é muito bom, véi, é muito bom. Eu vou ter lavado, essas coisas somem. Ô, Breno, tu quer o que aí de boneco? Só pra eu saber o que é que eu te mando. Ah, alguma coisa como ele... Tu vai fazer o quê? Feiticeiro? Fechou. Então, se eu usar a calcinha, tá safe? Tá, tá safe. Ah, deve tá muito safe, pô. Ó, mata um aí, pelo amor de Deus. Caraca, o cara lançou o colhedor ali no caçadinho, véi, me amassou. Ó, matei um, tá bom. Eu não matei ninguém, véi, eu só perdi aqui também. Relaxou, eu tô na defeat, tô na defeat. Nem temizei nem nada. Também, 3 defeat streak aqui. Eita, Reksaia dizimadora. Putz, teu Swain tá aqui, véi. Pena que eu não posso comprar ele. Ah, isso é verdade. Porque ele já vem em 2. Tu vai fazer Swain em 3? Se você me mandar esse 2 aí, sim. Então, pega. Aqui a gente é uma família. Tu tá comprando os vazios pra mim, né? É, tô, mas não tá vindo nenhum. Entendi. Tá vindo água de centina. Espero que esteja mesmo. Nossa, esteirar aqui pra isso aqui deve ser roubado, pô. Caraca, velho. O cara tá com água de centina todos aqui, me amassando com força. Perdi, mas perdi bem aqui. Tem algum vazio aí pra tu me mandar? Tem Noxus, há um Noxus de massa. Não, vazio, pô. Não. Tá vazio ali. A Reksaia aqui também. Reksaia eu quero. Colocar ela aqui no bordo aqui, senão eu vou perder pras pedras. Com Swain em 2? Hum, Swain em 2, ele não perde pra esses bichos não, pô. Ele cura bastante. Ei, tá cheio de 2 caçadinho, ó. Que beleza, de drop. E um Velcrois, ah não, pô. Pera aí, pô. O jogo do nada, me deu os bonecos tudo. Acho que vou tirar isso aqui, botar isso aqui, né? Tirar a Oriana e botar esse cerroela. Hum, tá. Eu tô com 4 feiticeiras aqui, eu vou ter que... Você quer que eu mande o que pra você aqui? Ah, você não tá precisando agora, né? Não, agora não. Mas você vai mandar a Reksaia? Não, precisa mandar... Não, tenta fechar ela 2. Se ela fechar 2, aí você me manda. Beleza. Não vai fazer tanta diferença fechar ela agora, tá ligado? Acho que tem que lançar o Dizimador pra ela ficar mais forte. O Guerreiro aqui já tem a Reksaia 2 também. Pera aí. A gata tá querendo pro meu pé. Que bonitinho. Eu tomei um milharal aqui, velho. Eu ganhei. Ah, aí me quebrou. Tá meio... Coisa vai até 100, né? Tá ali. Dá pra tancar. Dá. Será que eu pego recompensa de treinamento, velho? Quem que tá de vazio? Tem esse maluco aqui com os vazios também, né, velho? Tem dois jogadores. Mais um jogazinho ali. Esse cara tem 30 Reksaia. Dá pra esperar um pouquinho. Aqui é GG mais ou menos. Eu podia roletar a full, mas... Sei lá. Acho que aqui o certo era eu ir pro 6 e buscar uma Kaisa. E aí o Arauto segurava pra gente, tá ligado? Um Arauto aqui nesse momento do jogo ia ficar muito legal, tá ligado? Ia me dar uma força muito boa. Lembra de comprar as Reksaia, tá, Breno? Tô comprando. Eu tô sendo amassado por uma aqui também. Somos dois, somos dois. Esse cara me amassou também. Pô, era só uma espatulinha agora, não a Kaisa, hein? Ah, os bonecos começaram a vir. É agora a hora do Golden Bawar, ninguém. Temos que no pyramido, é isso. Temos que escrever isso. Aqui tem que me ouvir, é isso. E aí Então, temos que escutar. Espero que dogsimarem. Eu não consigo jogar, os amigos dos carmen vêm tudo me amassar aqui. Mas aí esse board aí tá bom também. Vai botar item nunca, Breno? Só pra eu saber, assim. Não existe a possibilidade de botar. Que duas Guinness? Tu tem uma pistola X-Tech, tu tem um Rabadon, Rabadon e Mata Gigantes. Ó, que legal esse duplo de item aí, é bom, hein? Ó, então... Só falando aí. Sei lá. O suco é feiticeiro, se eu soubesse ter pegado o suco. Ah, mentira, tu deixa passar o silco. Eu não sabia. Ah não, o silco devolveu ainda de gota, velho. Ah, tu quer um espaço... Breno, não gasta gold não. Tá. Porque... Tu tem espátula aí não, né? Tem não, já usei o feiticeiro. Tá, vou te dar então uma ajuda aí, ó. Obrigado. Se tiver uma espátula na próxima, me manda, tá? Demorou. Demorou. Aqui estamos quase spikando. Falta só achar 30 bonecos. Pô, amigo do cara mandou a mesma coisa que eu mandei pra tu. Dois birimbau de asa ali. Eu acho que aqui eu ganho. Acho. Tenho certeza não. Então ganha aí e vem pra cá. Se eu ganhar, não consigo ganhar. Aqui eu ganho também. Ah, vai ficar difícil tu ganhar. Ah, ganhou, ganhou. Estranho. Se tiver uma espátula me manda. Poxa, o bigorno de componente com espátula. Você quer? Quero. Eu tenho uma espátula aqui sobrando. Toma. Valeu. Tem um cara fazendo coisa também. Se pecoraram. Curviciel vazeio. Agora é só uma caicinha pra nós. Tu quer o que aí? Swain tu não tem, né? Falta três Swain. Falta um Swain. Se brotar um Mausaha aí, me manda, tá? Eu tenho um Mausaha aqui. Tá, guarda ele pra mim. Pode vender a Rek'Saia. Obrigado, me ajudou com a minha economia. Ah, o cara vai chegar. Ai, 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 ai. Ah, não consegui chegar. Falta um... O Arauto aqui pra mim, na verdade. Eu já era pra tá seis. Me manda um Mausaha, me manda um Mausaha. Tá. Agora esses bonancos aqui só depois que a gente... O cara pegou novo nível e não upor. Ah, sim que é bom. Nível seis agora, nível seis. Agora com certeza. Tô com bastante economia, então a gente vai acelerar rápido o nosso nível aqui. A real eu acho que aqui eu já vou pro sete, velho. Eu acho que aqui já é sete. A gente roleta pra tentar achar o... A Kai'Sa. Boa. Essa Guinness tinha que tá aqui. Tô jogando com outro cara lá que cê falou. Tô jogando com outro cara lá que cê falou. Tô com uma compra aqui que é pra segurar um pouco os caras vim pra cima. Eu vou te mandar um taricão. Eu vou te mandar um taricão já já. Agora com o arauto é outro jogo, velho. Tô chegando, tô chegando. Eu tenho a soraca de Guinness aqui pra ajudar a curar. Comprar um taric aí tu tem taric três, tá? Eu sei, sei sim. Nossa, perfeito. Forjinha. E agora? Tem muito item bom, velho. Tempo a gente tem. Preciso de dano. Acho que a gente vai disso aqui, né? Faltar um taric. Por aqui falta um... Um caçadinho. Tá maluco achou velcóis ali, né? Acho que aqui eu só junto grana, velho. Não tô mal assim, não. Pegar taric três eu tiro esses itens do... O item, né? Do swing ali. Calca no taric. Tem um mordecais ali amassando velho. Ah, o cara chegou com trinta boneca ali na minha backline, velho. Outra, outra. Matei os dois, tá bom. Eu preciso da caixa dois. Acho que eu vou roletar ela. Na real não. Aqui é oito, né? Não. Tem que roletar essa caixa dois ou alguma outra coisa aqui. O jogo me deu a fiora dois aqui, velho. Eu vou pegar. A fiora cabe na tua composição, Breno? Tem. Eu tenho um de massa. Deixa eu ver essa fiora aqui, onde que ela entra aqui. Tá, pode ser. Vai com fiora e lux. Cadê a lux? Não tem não? Ah, não tem mais lux. Não, não existe mais lux. Nem vai. Nem vai. Nem vai encontrar, velho. Pra botar a fiora, velho. Ah, agora é o suco, né? Agora é o silco. Você quer um silco aí, pô. Eu tenho uma caixa aqui, pra te mandar quando vier o negócio lá. Eu vou pegar o sonho aqui também. Olha o silco ali, ó. Deixa eu passar ele de novo não, Breno? Não tem mais lux. Aham. Morelo? Não, era centelha. Era centelha, guys. Que é isso? Pegar a vida. Ah, tem dois fãs aqui, véi. Se eu bater ele dois, eu te mando, véi. Vale, pô. Tu tem uma Soraka a 1, pra tu ganhar um Jarvo no lugar de um Galho, vale muito mais a pena. E tu ganha estratégico, que dá AP pra galera de trás. Tu quer jogar com o Circo de Blue, tá? Não tem um Caçadinha aí não? Um Malzahar? Um Berimbal de Aza aí? Ó, que legal, agora a Água de Sentina não explode todo mundo com a Nilá de dois canhões, que legal. O Elite Game é forte, o Elite Game, ó. Tome. Vem ajudar aqui, Loco. Cheguei, 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 cheguei. Cê tacou a Belvete. Não, não. Pela boca. Os malucos do vazio ali vão de base já já. A gente? Não, pô. O outro cara. Tá bem, tá bem. A gente é o próximo da lista. O problema que o cara tá jogando de dizimador aqui, tem trinta Rek'Sai, véi. Fechou o Tariqão 3 nali? Fechei, mas tá no meu banco. Tá bom. Caraca. Consegue vim logo aí não? Ajuda aí, ajuda aí. Psss. Consegue vim logo. Tome aí, véi. Olha, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Segura, Breno. Segura que eu tô chegando. Eu já fui massacrado aqui. Ah não. Tá bom, agora liberaram os vazios pra nós. Agora fecha os bonecos 3. Fechei os meus também. Meu Deus. Veio dois bonecos 3 agora. Ah, tu fechou o Swain já? Dá ali. Fechei, fechei os dois. Não é melhor tu tirar essa Soraka, não. Cara, tu não joga de Fiora, véi. Isso é meme. Tipo, isso aqui, ó, é muito fraco, pô. Pra tu deixar isso aqui sem item. Tenta pegar um blue aí. Uhum. Vamo ver. Agora eu tô cuidando do... do Tarik aqui. Acho que eu vou pra sete logo, ó. Oito na verdade. Me manda um AK isso aí. Mandou. Mandou. Você queria muito botar esse Razer pra jogo, véi. Trolley. Era no mozonal. Eu acho que ia ser melhor. Mas tá bom. Trolley. Ou pegava isso aqui. Ah, acho que se com seis voids tá bom, hein. Seis voids não. Seis AP. É, o teu jogo é isso aí, não? Feiticeiro? Seis feiticeiro que você quer? Uhum. Breno, infelizmente eu só consigo te mandar o reforjador com cinco de ouro. Me desculpe, é tudo que eu tenho. O jogo quer me dar muito a Fiora 3, velho. Ué, e tu não tá pegando por quê? Se tu tem trinta Fiora aí. Não, mas a Fiora vai entrar onde aí nessa compra? Me fala. Tu vai tirar qual feiticeiro? Qual carry tu vai tirar aí pra botar um boneco que tu nem intentei pra ele? Eu posso tirar isso daqui e colocar feiticeiro nela. Mas aí tu vai perder demassa do mesmo jeito. Eu não tô usando mais demassa não. Então por que que tu tem uma soma na feiticeira tendo um aari pra botar item, tendo um silco pra botar item, Breno? Bota o Jarvan, o Jarvan é estrategista, vai dar AP. Bota esse negócio pra ganhar seis feiticeiros em nome de Jesus. Então eu vou colocar Jarvan de feiticeiro aqui então. No lugar da Fiora. É porque ele tem um plano, ah não, tá certo. Se o Breno tem um plano eu confio. Só fica viva, Breno. Eu tô viva, tô viva. Segura as caixa, tá? Posso te mandar um tomo. Ou um item do Orne. Item do Orne, eu prefiro. Não, toma, 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 toma. Deus! Chat, mandem forças, que é agora? Agora vai, agora vai. Aaaaah! Ai meu Deus! Um milho! Veio, 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 veio! Tá, o que que tu tem aí? Consegue mandar uma Fiora, uma Arya aí não pra mim? Arya? Tá, chegando eu mando. Se tiver Velcro aí... Velcro? Eu tenho um Velcro 2 no meu boarder. Tá, tá, calma. Depois eu vou querer esse véu aí. E aí tu troca ele pelo Mauserra, porque eu já tenho Mauserra 3. Tu quer Arya, né? É, uma Arya só. Ihhh! Vem, quadra de centina aí, vem! Vem! Aqui acabou, Breno. Aqui a gente não perde mais não. Quer dizer, não zica não, Breno. Não zica não, não zica não. Segura as cais aí se não cai. É verdade, segura as cais aí, Breno. Oh, meu Deus! Oh, Glória! Oh, aleluia! Ó, na porta de caça. Não, não, não! Não, 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 não! Isso, isso. Pega o Jayce. O Jayce é forte. Pega o Jayce. O Jayce é forte pra caramba, pô. Não, tem duas, duas. Pelo Vete, calma. Calma, calma. Tem jogo. Tá. É, Rek'Sai tu tem também não, né? É que o maluco tá de Rek'Sai ali. Tem trinta Rek'Sai no board dele, velho. vamo agora. Vamo aqui. Um x-1. Um x-1. Um x-1. Um x-1! Um x-1. Pera aí, pera aí, vou te ajudar, vou te ajudar. Cheguei com a cobra. Eu já pô. Cheguei com a cobra! A caissa, comprei outra caissa aqui. Isso, isso, vai juntando as caissa aí. Ela dois tu me manda. Uai, cadê a outra caissa? Ah, tu te mandou, já mandou. Já mandei. Acho que aqui eu tento ir pro nove, eu acho, pra roletar lá. Acho que nem tem jogo pra isso. Eu tô sete ainda, com duas áreas. Por que que tu tá roletando então? Em vez de juntar ouro? Por causa que veio, veio pouco ouro. Mas por que que tu tá roletando? Se tu tem dois bonecos, três, e os únicos carries que tu tem aí, são bonecos de custo cinco. Tu tá roletando no sete atrás de que, Breno? Vai que vem a área. Ah! O cara vai... Breno, tu joga na Mega Sena toda semana, né, velho? Porque se não jogar, tá errado, velho. Porque tu tá roletando um por cento de chance, Breno. O cara, em vez de ir pro nível oito, tá acreditando... Tá acreditando na magia, velho. E o pior, tá conseguindo. Já tem um par dessa merda aí. Ah, não, Breno. Não, se ele me fala assim, ah, tô tentando achar o Silco. Beleza, tá, tranquilo. Nem é isso, velho. Nem é isso, velho, mas... Eu também tô precisando, tem uma aqui na minha... O justo viverá pela fé, meu Deus. Exatamente, mano. Ah, não, velho. Eu amo o meu Du, velho. Mas às vezes ele... Ele faz umas paradas. O justo viverá pela fé me pegou. O justo viverá pela fé me pegou, confesso. Homem de canhão na Belvete, é isso, né? Eu acho que vou dar um refógio nesse item aqui, ó. Tá ótimo. Eita, vou botar esse WW3 aqui, hein? Safe, maluco. Tá roletando ali, até acabar o gold dele. Eu queria aquele bloo que ele tem ali, hein? Poxa. Aqui só de Blurow mesmo, que é o barão. Nossa, velho, arregaçou, velho. O barão deu uma cuspida lá na backline. Então, vai ajudar que eu vou perder aqui. Calma aí, tô terminando, tô terminando, tô terminando. Cheguei, cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Não perde não, Breno. Ah, não, Breno. Tu tem um Tarik três e um Breblins três, pô. Tu vai perder onde isso aí? Que que cê quer que eu te mande aqui? O Velcro? Pode ser, manda. Calma, mas eu fecho mais um boneco três aí. É, Kai'Sa morreu, né? Não existe mais. E aí eu cortei, mas eu tenho um golpe de batalha. Eu cortei mais um boneco três. Eu cortei mais um boneco três. Ah, fechabel vet dois. O tamanho dessa rek sai do cara aqui, velho. É que ele tá com... Com a Nico, né? Com o distal. O distal tá dando o matinho de vida, tá ligado? Aí cada round ele fica maior e ganha mais vida. Fica gigante, né, velho? É legal chogar com isso aí, tá ligado? Aqui acabou, tá ganhando. Aqui, aqui já era. GG, free PDLs. GG, meu played. Foi close, foi close. Faltou só a Belvede 3. E a Kaisa 3. Aí, ó, 121 PDL. Meu Deus do caralho. GG, GG, GG. Viu aí o plano do Breno? Não, eu vi, eu vi. Fuzou não, ele achou, ganhou o PDL, tá valendo.